Oiê! Hoje o nosso café com game é com põe na roda, adoro esses meninos! Gente, é bom! Café com games! Hoje é com games! Quero saber de vocês o seguinte, pode ser Pedro, Nelson, Felipe, qualquer um dos três. Eu vejo esses vídeos de vocês e fico eu e eu vou comentando. Mas da onde eles tiram essas ideias? Essa pessoa maluca aqui, ó. Aquela boate dos ursos que vocês foram... Dos ursos. Gente, a gente sempre ouve falar dos ursos e eu falo, gente, o Rô é peludinho, né? É um ursinho. É um ursinho, mas ele é meu ursinho. É o seu. Assim, mas se fosse gay seria um bom candidato, ó. Então seria um ursinho. É a balada dos ursos. Aí quando eu vi, eu falei, gente, que legal essa balada. O Fifi tu me falava muito da balada dos ursos, eu falava, mas que raio de balada é essa? Então eu acho que é muito divertido e vocês respondem a pergunta que muita gente se faz. Quem tem essas ideias mirabolantes aí dos três? Normalmente as ideias partem de mim, assim. Eu não sei, eu acho que sou meio maluco, assim. Que bom, porque a gente normal é tão chato. Eu escrevi umas coisas, umas maluquices na MTV, no Comédia, no Furo MTV. Quando eu saí de lá eu senti falta de poder pirar. Porque eu fui trabalhar na TV aberta, na época na Band. E aí é mais restrito, né? E aí é aquela coisa mais restrita, mas eu falei, vou pra internet, porque a gente pode falar o que quiser. Mas o Põe na Roda saiu, foi uma coisa muito orgânica, assim. Eu falei, vou criar um canal de humor. Não, vou criar um canal gay, porque já tinha muitos canais de humor. Como a gente gosta de televisão, a gente tenta levar o formato de televisão pra internet. Acho que isso é um diferencial do Põe na Roda, porque como eu trabalhava com TV, o Nelson fez rádio de TV. A gente trouxe, a gente tem... E o Felipe é fotógrafo. O Felipe é fotógrafo. Ah, então. Tudo bem ligado a isso. A gente trouxe... A gente faz reportagem, tem semana que faz um esquete de humor. Depois faz um vídeo meio documentário. Game a gente também já fez. Então a gente varia muito o formato, assim. E, na verdade, o canal... Cabe tudo, né? O nosso nosso programa de feminino, de culinária. Ah, vocês deviam fazer? Que vocês cozinham? Eu não cozinho muito. Mas é, na verdade, vai ser incrível. Só um pouco. Eu sou meio preguiçoso, na verdade. Mas tu gosta de comer? Adoro comer. Não gosto, sim. Não, mas tem gente que não curte. Na verdade, eu perdo ele chato pra comer. Ah, não. Eu sou o que mais gostei, gente. Não, porque agora vocês só comem batata doce e arroz. Ah, mas é porque ele tá fortinho. Eu tentei. Não, não, não. Eu tentei. Durante dois meses, foi maravilhoso. Comi tudo sem sal, sem gosto, sem vida. Mas o corpo deu uma enxugada. Ficou ótimo. Só que aí a gente começou... Eu não me lembrava com a batata doce, não? É, gases. Você tinha muitos. Então, eu pedi pro nutricionista... Porque batata doce, ovo cozido. Não, então. Porque come muito ovo também. E eu rumino. Não, vou ser bem sincero. Fica um pouco pior, assim. Mas o corpo fica tão bonito que você esquece. Você só lembra naquela hora. Mas aí o Nelson lembra. Não, mas deixa eu te falar. A dieta foi antes da gente começar a namorar. Ah, tá. Que sorte, hein, Nelson. Foi sorte também. Porque a gente... Isso é uma coisa incrível do canal. A gente... Isso é um canal gay segmentado. Tem uma revista de turismo gay que procurou a gente pra gente fazer umas viagens pelo canal. Então, a gente foi... Cobriu uma parada em Brighton. Ah, que delícia. A gente fez vídeo em Tel Aviv. É em pleno Oriente Médio, mas é... Nossa, é lindo, não é? Um lugar super tolerante. É incrível. E a gente tem a imagem que, na verdade, muitos meios de comunicação querem que a gente tenha, que são lugares que a gente tem que tomar distância. E você chega e vê que aqui é muito pior. É que é meio... Com intolerância do que em muitos outros lugares. Só tem noção, em Tel Aviv, homofobia é crime desde 1992. Eles estão mais avançados do que mais. Muito mais. Mas sim, muito mais. A gente entrevistou no vídeo de Tel Aviv uma transexual taxista. Aqui no Brasil, você acha que uma transexual vai ter coragem de sair dirigindo um carro, podendo entrar um louco... Com o problema que tem entre Uber e... taxista, imagina uma transexual. Aí tu também quer ferver. Impossível, né? E sabe o que eu acho legal? A gente percebe o quanto que as pessoas estão se valorizando mais. Eu digo nesse sentido porque... Antigamente, a gente comentava, tinham muitas pessoas que eram gays, homens e mulheres, mas que viviam... Sempre teve, né? Sempre teve? Que viviam numa situação que era surreal, porque eles se enganavam, né? Sim. Porque não tinha como assumir absolutamente nada. E hoje, eu acho que vocês têm ajudado muito, principalmente, esses jovens que normalmente não sabem nem como chegar nos pais, não sabem nem se aceitar. Eu acho que o pior é isso. Olhar e falar assim, é de fato eu sou gay. O Põe na Roda nasceu justamente dessa falta de representatividade. A gente não se via principalmente o Pedro, que foi essa pessoa que inquieta, que viu isso, que não via na televisão representatividade, e a gente resolveu criar o canal. Eu acho que as pessoas reproduzem o preconceito que elas aprenderam em casa. Mas elas não são homofóbicas. Mas elas não são ignorantes. Exatamente. Mas eu vou te falar, eu acho que quem é homofóbico, às vezes, tem medo de olhar pra dentro de si e falar, será que eu sou gay? Mas tem uma pesquisa, vocês viram? Muitas vezes. Porque não faz sentido. Por que eu vou te detestar? Sim. Porque você é gay? E aí? Não faz sentido. Então tem que ter alguma coisa interna disso, eu acho. Aquele homofóbico que ele precisa bater, precisa agredir, tenho certeza que ele tem alguma coisa mal resolvida dentro dele. Existem pesquisas que mostram isso. Fizeram pesquisas uma vez que juntaram pessoas que se diziam homofóbicas e passaram imagens, enfim, de um filme pornográfico gay pras pessoas. E eles colocaram um monte de eletrodos e eles perceberam que existiam reações... Que bicas, né? Exatamente. Coisinhas que aconteciam. Aí percebe-se que a pessoa está tentando esconder, ela está tentando matar quem está a gente. Era notado que tinha um crescimento no tamanho do tênis, na hora do... Tinha ereção. Enquanto heterossexuais, heterossexuais que não são homofóbicos, assistiam tudo bem. E tudo bem. Ah, mas a psicologia fala disso, né? Quer dizer, o que me incomoda no outro é o que eu tenho em mim e eu não quero enxergar. Vale para tudo, né? Eu estava vendo uma coisa que eu tenho inveja esses dias, exatamente sobre isso. Ah, as pessoas têm inveja de mim. Se você pensa assim, é porque você também tem inveja das pessoas. Então, tudo que te incomoda nos outros, talvez eu tenha dentro de você. E vai controlar aqui o joystick do nosso Atari. Como é que vai? Vai, Pedro, porque eu nunca joguei Atari, eu jogava Nintendo 64 na minha época. Eu sou ótimo de videogame. Você é ótimo de videogame? Ah, eu sou ótimo de videogame. Aí. Eu sou gamer. Quer jogar com a caixa? Não, mas acho que não vai... Não, não é comigo, é sozinho. É sozinho? É sozinho. A gente tem 12 pessoas que foram convidadas e a gente tem um ranking. Ah, vocês têm um ranking? Temos. Então eu vou ganhar. Então vamos. Felipe, vambora. Tá pronto, Felipe? Ah, eu tô nervosa. Nervosa? Tá apavorado. Tá nervosa. É meme, gente. É meme. É meme. Nervosa. Nervosa. É? Eu tenho um amigo meu que fala assim, ai, que Keylor. É, tipo isso. É que Keylor é muito bom. Ai, que Keylor. Então, que Keylor estou nervosa. Nervosa. Olha, bom, funciona assim. River Raid. Tá. Nós vamos somar. O número de pontos que você fizer no jogo são, eu nunca lembro, quatro vidas. Morreu três vezes. Morreu três vezes e acabou. Morreu. Tá. Se você morrer, eu te mato. Vai morrer, vai dar. Você vai ter que matar as vezes. Sabe, pra atenção, mantém esse vivo. Porque cada resposta certa do Master, jogou, vamos jogar no Master, na infância? Eu vou jogar Master System? Não, amiga. Master System? O Master, eu não me perguntei. Não, meu irmão tinha Master System, mas eu não... Não, não, não. São dois jogos. Atari e o Master perguntar as respostas. Gente, não, é isso, é o Master. É, 99% dessas perguntas... Ou seja, são dois jogos ao mesmo tempo. São dois jogos. Pode soprar, se eu souber? Ah, vocês podem. Porque, na verdade, vocês... São a primeira vez que a gente traz um grupo. Ah, gente, é enorme. E vocês estão... Põe na roda. É um nome. É verdade. Então, vocês são integrantes do Põe na roda. É, a gente vai ganhar, né? É melhor a gente não cantar a vantagem. É a coisa de ordem, né? Gente, pelo amor de Deus. Vai ser a pior. Aí, olha... Não, as perguntas são todas difíceis, Fábio. Pra mim, pelo menos, eu leio metade... Mais da metade eu não conheço. Eu não consigo nem olhar, porque eu tô sem óculos, não consigo ver. Não, e essa luz cega, gente. Então, olha, mantenha esse vivo e responda o maior número de perguntas. Tá certo. Uma dica, se você manter isso aqui pra baixo, ele vai mais devagar, você vai ficar vivo mais tempo. Hum, interessante. E o vermelho atira. Eu só sei a teoria, porque a prática eu sou péssima. Pronto? Pronto. Valendo, Felipe. Qual o plural de blusa verde escura? Já morreu? Já morreu. Qual o plural de blusa verde escura? Blusas verde escura. Ai, meu Deus. Acertou. Ele fez... É, eu fiz... Ai, Jesus. Como é chamada a teoria mais aceita pra explicar a origem do universo? É... É que bem. Não, é... É, é boa devolução. Não, não é? Não, gente. Vocês erraram. Eu falei era Big Bang. Ele acertou, mas já foi errado. Não, errou. Falou. Vale a primeira. Acertou. Tá certo. Mais um. Qual é o nome da sonda que passou? Ai. Não. Cara, você só tem mais uma. Meu Deus, cara. Qual é o nome da sonda que pousou em Titã, Lua de Saturno em 2005? Não. Né? Mas foi. Olha, gente, eu não sei porque você acha que é... É... Huygens. Huygens, não sei se. Ai, acertei o inglês pela primeira vez. Qual é a cor da placa dos carros de autoescolas? É... Vermelha. Isso mesmo, acertou? Ai, meu Deus. Ah! Uou! Ah, Felipe. Ai, eu falei que era de um bom. A gente não acertou nada. A gente ficou em último. Ai, eu fiquei muito nervoso, gente. Não, último vocês não ficaram. Você falou que isso era bom? Eu falei que era bom. Só porque a Palmeirinha também jogou, parece. A gente não pode jogar de novo? Não. Ah, sinceramente, eu não vou jogar. Olha, três. Mil pontos cada um. Um, dois e duzentos. Cinco e duzentos. Que bom! Não, não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Ah, sempre pode ser pior e sempre pode ser melhor. É, mas, ó, vamos dar uma olhadinha agora no placar geral. Olha lá. E olha aí o nosso placar geral. O Rafinha Bastos continua na liderança com seus dez mil trezentos e sessenta pontos. Seguido de Padre Juarez, Igor e agora na quarta posição, Põe na Roda com cinco mil e duzentos pontos. Otávio Albuquerque continua na lanterninha com seus três mil trezentos e trinta pontos. Vocês não ficaram tão mal assim? É, então. É bem pior. Ah, sempre pode. Bem pior ou bem melhor. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, né? Compartilha. Mas, ó, não esquece de se inscrever no TV Cátia Fonseca e vai lá no Põe na Roda, gente. Sim, inscreva-se. É muito legal. Youtube.com barra Põe na Roda. E, ó, e o legal do Põe na Roda é que não é só pra gay. Não, é pra todo mundo. É pra todo mundo que gosta de qualidade, bom humor, felicidade, diversão. E é isso. Adorei conhecer vocês pessoalmente, viu? Beijo. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, viu? Vamos continuar jogando agora? Vamos embora. Olha lá. Verdade. Ai, gente. Ai, nossa, foi. Eu quase dei um beijo na boca da Cátia. Eu fui pro direito, você foi pro direito. Ai, nossa, foi. osn Cátia. Eu juro. Eu fui pro atimento. Eu vi jamei. Eu vi. ... Eu vi... Eu vi... Eu vi. Eu vi...